Há pouco menos de uma semana para as eleições, muita gente ainda não decidiu em quem vai votar. Você já escolheu os seus candidatos? Ainda não. Por quê? Muita opção. Já? Todos? Não, um só. Por quê? O que está faltando para escolher o resto? Estou desiludida com os candidatos. O senhor já escolheu em quem vai votar? Sim, já escolhi todos os meus candidatos. Eu não sei nem quem são os candidatos. Eu não tenho nem noção. Olha, eu ainda já tenho um candidato, já escolhi já, né? Mas os outros ainda não. Neste ano, os eleitores terão que escolher os seus representantes para cinco cargos. Presidente da República, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. Do atual quadro da Assembleia Legislativa, formado por 30 deputados, 22 tentam permanecer no cargo. Sete tentam uma cadeira na Câmara dos Deputados e um ao Senado, o presidente da Casa, Erick Musso. O cientista político João Galberto destacou sobre os fatores que podem definir as razões de voto da população. No caso de vereador, por exemplo, hoje o Brasil tem uma territorialidade muito grande. O vereador é quase que um representante de um bairro. Ele advoga as causas daquele bairro. Na Assembleia Legislativa também tem muito essa territorialidade. O candidato de Colatina, o candidato de Cachoeira, o candidato, enfim, das cidades. Mas também tem uma representação corporativa, o candidato dos militares, o candidato dos professores. Então há uma mistura de votos de opinião, de ideologia e de territorialidade. Neste ano, somente para deputado estadual, 500 estão concorrendo. Segundo o especialista, é possível que aconteça uma renovação no poder legislativo. Nós estamos num mundo mais moderno, mais dinâmico, de maiores ambições também. Então as pessoas se locomovem para cima, vereadores, deputados estaduais, quem tem alguns, deputado estadual, deputado federal. A política também tem uma hierarquia. E as pessoas vão tentando galgar escalas nessa hierarquia. Primeiro para ter mais visibilidade, mas também para dar vazão às suas lutas políticas. Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, o Espírito Santo é o 14º maior colégio eleitoral do país. Somente aqui no estado, mais de 700 candidatos estão em disputa para os cargos das eleições 2022. O deputado estadual, Sérgio Majeski, do PSDB, está no seu segundo ano consecutivo de mandato. E destacou os fatores que o motivaram a tentar uma vaga na Câmara Federal. Apesar do Brasil ser uma federação e ter a autonomia dos estados, mas a nossa Constituição ainda assim, ela concentrou muito o poder decisório em nível federal. Então existe uma infinidade de coisas na área da educação, da saúde, do meio ambiente, da segurança pública, que você só pode discutir e resolver ou tentar resolver, tentar propor a partir do Congresso Nacional. Diante da quantidade de opções no estado, ele falou também sobre a necessidade de aperfeiçoamento dos critérios para a candidatura. Eu acho que o nosso sistema democrático, nosso sistema eleitoral, ele precisa ser aperfeiçoado. Começando pelo fortalecimento dos partidos. De tal forma que os próprios partidos fossem capazes de peneirar os seus candidatos. Ou seja, que fosse instituído um conjunto de critérios, talvez reduzir o número de candidatos por partido e por federação também. De tal forma que os partidos apresentassem candidatos mais qualificados e em menor número. O atual deputado estadual Renzo Vasconcelos, terceiro mais votado no pleito de 2018 para a Assembleia Legislativa, que também tenta uma representatividade na Câmara Federal, avalia a renovação parlamentar como positiva. Quanto maior a representatividade, quanto maior o envolvimento da política, melhor a opção para as pessoas escolherem. Mas principalmente quem tem muito a mais a dar, quem olha para frente e sabe acoplar tudo o que o governo federal precisa e trazer para a nossa realidade aqui no Espírito Santo. O analista político Lucas Margoto alertou sobre a importância de conhecer as propostas de cada candidato. Esse voto precisa ser um voto qualificado. Então o eleitor tem que primeiro se preocupar em escolher candidatos que tenham capacidade, história de vida, história profissional, capacidade para ocupar os cargos aos quais eles estão disputando e também conhecer de fato as propostas que esses candidatos têm para os seus mandatos. Diante do cenário atual do país, o analista falou ainda do contexto da polarização política marcada pela intolerância. Desde o ano de 2010, a gente tem visto nas eleições presidenciais, principalmente, eleições polarizadas. Ou seja, um polo agregando uma candidatura com um conjunto de ideias e de propostas que se antagoniza com um outro polo também muito forte eleitoralmente que tem propostas diferentes ou divergentes. Então esses polos se chocam e o eleitor acaba tendo que escolher. A diversidade e a dicotomia das ideias faz parte do processo democrático. O que não faz parte são a agressividade e a violência. Isso nós não podemos admitir, não queremos para o nosso país.